E aí ele continua, Cassiano, você não tem medo do Lula a seguir a mesma estratégia de importação de carne do governo da Argentina? Então, eu não tenho medo porque seria contraproducente, certo? Primeiro, você está numa situação no Brasil bem menos pesada do que a da Argentina. Se você parar para olhar, você está vendo aquele nível de desespero fazer com que a Argentina tente a mesma estratégia fracassada de controle de exportação e de controle de preço, que já foi tentado em 300 mil vezes em várias economias e nunca deu certo, você está vendo aquela tentativa de novo sendo feita. Por quê? Porque chegou num nível de desespero absurdo ali, de modo que eles estão tentando basicamente qualquer coisa. Na época do hiperinflacionamento no Brasil, a gente viu, por exemplo, o Collor tomar como decisão a tomada de poupança da população. Por quê? Porque era um momento de extrema pressão e desespero, de modo que as pessoas estavam tentando basicamente qualquer coisa, fazendo sentido ou não. Então, eu não vejo por que o Lula faria algo daquele gênero, especialmente da forma que ele foi eleito, com uma pressão, com a participação muito grande de outros partidos, de outras forças políticas que não se resumem ao PT e à esquerda. Eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo. Você não tem propriamente uma necessidade de atitudes mais agressivas para controle da inflação. Se vocês notarem, e eu como estou comprado em Minerva, acompanho sempre o preço da roubo bovina. A gente tem tido uma redução consideravelmente agressiva na roubo bovina. A gente estava falando de R$365,00 a roubo, um ano atrás. E hoje a gente tem algo na faixa de R$265,00, testando R$260,00. Certo? Então, assim, você tem uma redução considerável que eventualmente vai ser repassada na cadeia para consumo aqui, para os preços de carne dentro do Brasil. Então, assim, não vejo propriamente a ideia de querer tomar esse tipo de atitude emergencial, que claramente dá errado, que vai ter uma gritalhada do caramba se tentar fazer, nesse momento, dado que não existe propriamente necessidade disso. Teriam, haveriam aí outras medidas que não é essa para lidar com facilitação de disponibilidade de carne para a população de renda mais baixa. Então, acho que, assim, seria... O ser humano funciona muito na base do incentivo, certo? E eu não vejo ele tendo um incentivo, nesse momento, para tomar esse tipo de atitude. Acho que seria uma queima de capital político considerável e não traria efeito. E não é como se a inflação do Brasil estivesse correndo completamente descontrolada e fora da casinha. A gente tinha a inflação de últimos 12 meses, agora, há pouco, em 12%, 11%, e agora a gente está na faixa dos 7%, 8%, alguma coisa assim. Então, assim, a gente está vendo um nível de redução, um nível de aumento da calmaria. Não tem mais a necessidade tão agressiva, até o momento, de aumento de juros. Então, não sei por que ele tomaria... Por que incentivaria ele a tomar uma atitude que fosse agressivamente impopular e inóqua, porque não vai resolver absolutamente nada, certo? Ele iria conseguir revoltar vários setores da população e o resultado seria virtualmente zero. Vide a Argentina, certo? Então, assim, não acho, não vejo como risco.